Bem, Taku. Me dá um bairro. É? Eu gostaria de dormir um pouco. Um pouco, Gui... Eu não estou dizendo que eu não estou dizendo que eu não estou dizendo. Eu estou falando muito platonicamente, mas... Nós somos amigos, então... É isso mesmo, não? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado.